As vezes falam de uma leitura alternada, uma leitura uníssona, eu nunca posso ler com os irmãos porque os irmãos não leem a nova versão internacional, então vem comigo, não é? E a minha versão é uma outra e então nós não temos uma só versão, de modo que a leitura uníssona ou alternada é uma leitura que acaba de algum modo prejudicada para quem tem uma versão diferente da versão talvez da igreja ou da maioria não conhece, não é? Então, capítulo 14, versículo 17, diz assim Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Então diz, quero repetir, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Então, meus irmãos, eu quero considerar com os irmãos nesta noite, antes da celebração da ceia do Senhor este assunto alegria Tem uma história que fala da camisa da alegria Uma história que certamente alguns já leram Uma história bem interessante de um rei que era muito rico, não é? Aliás, não sei se tem algum rei pobre Mas, enfim, esse rei era um rei que tinha muita riqueza, mas era um rei muito triste A tristeza invadia o seu coração, a sua vida E essa tristeza no coração desse homem era uma tristeza porque ele não estava conseguindo aumentar o seu tesouro, aumentar a sua riqueza, apesar de ser já muito rico Então, esse rei, ele viria sempre mal-humorado Como algumas pessoas que viriam sempre mal-humoradas Tem um pouco, assim, com a cara fechada, mal-humorada, a situação parece que está sempre ruim Esse rei, ele estava sempre assim, mal-humorado e com isso ele causava muitos problemas A todas as pessoas, porque os decretos dele eram decretos injustos Decretos rudes, eram decretos que massacravam o povo Era um homem que tinha esse perfil E esse rei diz a história Ele acabou entrando em depressão Depressão tem sido uma doença que tem alcançado muita gente Esse rei entrou em depressão E seus médicos, os médicos que foram trazidos para atender o rei Não um médico, mas de um médico Eles disseram que a única cura para a doença desse homem, desse rei E a única cura era a alegria A alegria É a única cura para a sua enfermidade, para a sua doença E então esse monarca, esse rei Ele decidiu oferecer um prêmio Bastante grande Para a pessoa que trouxesse para ele A alegria de volta Quem trouxer para mim a alegria de volta Eu quero dar um grande prêmio Diz a história que muitas pessoas tentaram trazer a alegria daquele homem Para aquele rei Muitas pessoas se esforçaram Mas ninguém conseguiu Arrancar daquele homem Seguer um sorriso E Esse homem vivia sempre Dando de cara fechada E ninguém conseguia Alegra-lo Diz a história Nem os músicos Nem o povo da corte Nem as dançarinas Nem os lançadores de enigmas Nem os músicos Nem os encantadores Ninguém Absolutamente ninguém Conseguia trazer alegria Para este homem Ninguém conseguia fazer-lo sorrir E então os amigos dele Penso que os reis não têm muitos amigos Mas têm alguns Resolveram consultar Um homem Que vivia lá nas imediações Um homem que era considerado como sábio Então os amigos Servamos Consultar este homem Porque este homem é um homem sábio E então Nesta consulta Ele diz que se o rei vestisse a camisa do homem mais feliz Olha, se o rei vestisse a camisa do homem mais feliz Do seu reino A alegria vai voltar ao seu coração Vejam bem Se ele Vestisse a camisa Que seria a camisa da alegria De uma das pessoas do seu reino A alegria voltaria para o seu coração A partir deste momento Começou-se uma investigação Uma procura Para descobrir Quem era o homem mais feliz Do reino Daquele reino Quem é o homem mais feliz Desse Desse reino E então Para surpresa Dos investigadores O homem mais feliz Daquele reino Morava muito longe Muito distante Daquele palácio Luxuoso Do rei Ele morava em um casebre Numa casinha muito simples E diz a história Que este homem Ele trabalhava Ele, a esposa E os filhos De sol a sol Quem já foi Na coça Quem sabe que na coça O relógio é esse É de sol a sol Não é? Esse é o relógio Como eu já disse Com os irmãos Que eu sou roceiro Nasci na roça Até os 13 anos Vivi na roça É assim mesmo Expediente É de sol A sol Então este homem Ele, sua mulher E seus filhos Trabalhavam de sol a sol Do gama enxada Para conseguir se manter Diz a história Mas eles estavam Sempre unidos Passavam o dia Rindo Cantando Feliz E aqueles homens Investigadores Que estavam Investigando Tudo isto Contaram Para ele O problema Que Eles foram lá Dizeram Queremos contar Para o senhor Qualquer O problema E eles Então Contaram O problema Para aquele homem Simples E pediram Que ele desse Uma de suas Camisas Você nos dá Uma de suas Camisas Para que A alegria Possa voltar Ao coração Do rei Percebemos Que o senhor Com sua esposa Seus filhos Trabalham De sol a sol Mas estamos Estão unidos Trabalham Rindo Cantando Todos alegres Então queremos Que o senhor Nos dê Uma de suas Camisas Para que A alegria Volte ao coração Do rei Diz a história Que soa assim Então compreenderam Por que aquele homem Trabalhava Na lavoura De peito Nu Ou seja Trabalhava Sem camisa Trabalhava Sem camisa Ele não tinha Nenhuma camisa Era um homem Muito simples E ele não tinha Nenhuma camisa Então um dos Investigadores Daqueles homens Espantados Perguntou a ele Mas como é Que o senhor Consegue Ser tão feliz Que com a sua família Tendo tão pouco Ao contrário do rei Que tem tanto Mas é um homem Infeliz Então aquele homem Simples Da roça Respondeu para Esse investigador Somos felizes Porque o reino De Deus Está Em nossos Corações Amém Amém Não é? Somos felizes Porque o reino De Deus Está Em nossos Corações Uma das Reino de Deus Dentro do seu Coração Produz A alegria Inevitável Que há de produzir Sempre Na vida Daquele que um dia Recebeu a Jesus Cristo Como Senhor E Salvador Meus irmãos A alegria Não depende De De bens materiais A quem tem muito E vive Uma Profunda tristeza E a quem tem pouco E vive Em Grande alegria Como nessa História Então a alegria Não depende Da posse De bens materiais Nem do que Acontece Ou deixa De acontecer Na vida Da pessoa Ou se assim Todas as pessoas Enriquecidas Materialmente Seriam todas elas Pessoas alegres E todas as pessoas Pobres Materialmente Seriam pessoas Tristes Mas não é esse O critério A felicidade Pode ser Uma experiência Agradável Que se origina Da posse De coisas Como dinheiro Caro Etc Mas a alegria Depende do quanto Você tem Do reino De Deus No seu coração Do quanto Você tem De Jesus Na sua vida Do quanto Você tem De Jesus No seu coração Quando Jesus Veio ao mundo No evangelho Lucas capítulo 2 Diz Uma passagem Muito sublime Do versículo 8 Até 11 Diz assim Naquela mesma Região Havia pastores Que estavam No campo À noite Tomando conta Do rebanho E o anjo Do Senhor Apareceu Diante deles E a glória E a glória Do Senhor E cercou De resplendor E ficaram Com muito medo Mas o anjo Lhes disse Não temais Porque Vos trago Novas De grande Alegria Para o Todo povo Trago Novas De grande Alegria Para todos A esta Boa notícia Essas Boas Novas Tudo isto Era uma Referência A Jesus Que haveria De nascer Não temais Porque Vos trago Novas De grande Alegria Para todo O povo É que Hoje Na cidade De Davi Vos nasceu O Salvador Que é Cristo O Senhor Alegria Não depende De você Ter saúde Ou estar doente Alegria Não depende De você Ter uma Mansão Ou Ter um Cazepre Alegria Não depende De você Ter uma Conta Num banco Com muito Dinheiro Investimento Grande Ou sem Nenhum Investimento Alegria Não depende disso Alegria Depende Exatamente Do quanto Você tem De Jesus Na sua vida No seu coração Interessante Meus irmãos Que a medicina Tem trabalhado Esse tema E tem Feito Descobertas Impressionantes Uma delas É que a tristeza É prejudicial A saúde Mas eu penso Que a medicina Nem precisa Dizer isso Cada pessoa Na sua experiência Há de saber Que a tristeza É prejudicial A saúde Enquanto A alegria É remédio Alegria É remédio Alegria Não é Sair Mostrando os dentes Para todo mundo E não é isso Alegria Tem muita gente Que pensa Lá em nossa igreja Eu tive uma experiência Tão interessante Porque Eu sempre Tenho o meu Meu jeito Cada pessoa Tem o seu estilo Sua maneira de ser E Chegou uma família Em nossa igreja E por algum tempo Eles já estavam Frequentando os cultos Da igreja E aquela Alocinha Aquela adolescente Já passando Para a juventude Sempre Sentada Lá Nos cultos Da igreja E me observando Eu sempre No palco Sentado O culto Todas as atividades Onde eu fui visitar Aquela família Então Cheguei lá E começamos A conversar Comecei a contar Algumas histórias Comecei a dar risada Com a família E aquela Mocinha Ela ficou olhando Para mim E eu disse Pai do céu O que está acontecendo Aí Ela disse Pastor Posso fazer uma pergunta Eu disse Depende Eu tive um professor De física Que ele Dizia Sem pior Não responda De imediato A uma pergunta Porque você não sabe O que vem depois Ele dizia assim Por exemplo Um carro O carro A Está correndo A 100 km por hora O carro B Está correndo A 80 km por hora Qual carro Está correndo mais O que os irmãos acham O carro A Está correndo A 100 km por hora E o carro B Está correndo A 80 Qual está correndo Mais Depende Depende Sabe do que? Do referencial Se o referencial Põe um poste Que é um elemento Fixo O carro A Está correndo Mais Não é isso? O carro A Está correndo Mais Que o carro B Agora Se o referencial Para o carro A For um outro carro Correndo A 50 km por hora Então o carro A Está correndo A 30 km E o carro B Está correndo Se for Um elemento fixo Correndo A 80 km Então o carro B Está correndo Mais Ele usava Os negócios Malucos Assim Eu nunca gostei Muito desse negócio De física Meu assunto É teologia Meu assunto É ciências jurídicas Meu assunto É gente Né? Mas eu ficava Assim Gente Como é que é Esse negócio? Então Eu disse Para aquela docinha Depende Ela disse Pastor Eu vejo Pastor Lá na igreja Mas sempre assim Sério Não é? Eu diria Circunspecto Não é? Pastor Não Rir Interessante O pastor Dá risada Né? Essa menina É uma menina Abusador Mas eu sou gente Como qualquer outra pessoa Então Há quem pense Que alegria É só quem sai rindo Na rua o tempo inteiro Porque não está rindo Por nada Porque eu sou alegre Não é isso Nós somos alegres Porque temos Jesus No coração É Ele Que nos dá Alegria Não são as coisas Não são as pessoas Mas É Jesus No coração A Bíblia Cerca de 2.700 anos Já dizia isso Em Provérbios 15 e 13 O coração alegre Aformoseia o rosto Provérbios 17 e 22 O coração alegre É bom remédio Mas o espírito abatido Vai secar os ossos Irmãos estão estudando Provérbios Acho que já passaram Por esse texto Por essa razão Que Filipenses 4.4 Também A Bíblia A Bíblia